Aquele que me criou Eu adorarei Somente ao seu comando Eu obedecerei Aquele que deu minha vida Que para se resgatou Encheu-me com seu Espírito A mim se revelou A Cristo Para sempre louvarei E adorarei A Cristo Para sempre louvarei E adorarei Seu nome será O meu nome Só Ele será O meu Deus E os seus caminhos de amor Também serão Os meus A Cristo Para sempre louvarei E adorarei E adorarei A Cristo Para sempre louvarei E adorarei E adorarei E adorarei E adorarei E adorarei E adorarei A Cristo